Olá pessoal do canal Menino do Rodeio, estou aqui em Rinópolis Hoje é o segundo dia de competição Hoje é a escolha de todos Está todo mundo já se arrumando ali E vou conversar com os competidores Como é que vai ser acompanhar os bastidores aqui do sorteio Aqui gente, o Davi Henrique Encontrei esses dias na América Aqui está andando, hein cara A gente anda, né cara, vamos atrás dos prêmios, né Ontem fez uma montaria boa Montaria boa, graças a Deus A opção melhor de escolha hoje, já pensou no boi ou não? Já, já, já tem meu boi certo Ficou focado nele Mas o que está em primeiro não é querer mesmo boi não Eu queria o boi que está em primeiro, mas aí ele vai escolher primeiro que ele Então é, é um outro boi É um outro boi que eu vou escolher também, é um tourobão E lembrando que o Samuel são os únicos que participou de todas as finais, né Até hoje é Eu estava meio fora, né, mas eu vim na temporada certa Aí depois de fazer a final ainda Esse é o outro cara que participou de todas as finais Falei com o Davi ali e o Samuel Aí no caso do Samuel é um pouco diferente Caiu ontem, agora tem que ficar caçando de sobra o Samuel Ah, agora é esperar a galera que parou ontem aí, né Pegar o seu escolher e vamos ver o que vai sobrar pra nós aí O João está no meio, né, João? E aí, o que está rolando aí? Vamos aí, rapaz, estamos olhando essa história que eu não conheço nada, rapaz Estou dando uma opinião para os meninos novos aí Já está vendo um videozinho? Já não vi, com esse boi aqui É, parecido com o Taça Olha o Igor Firme, Igor No caso, qual é a sua participação na escolha? Só dar pitaco mesmo para nós? Só dando uma olhada, uma pesquisada, né Se fosse você que estava montando, você escolhia quem para montar hoje Tivesse marcado a melhor Dependendo da classificação Tivesse marcado a melhor Ele pega um boi para manter ou para ele conseguir liderar a frente, né E tem gente que vem estiloso para escolha, olha o Kenny Roger Bora Olha aí, ó O cara está elegante, ó Os meninos, tudo firme? Firme E a escolha, o que vai no que, Kenny? Rapaz, eu partei 12 aqui Quanto? 12? 12, apartadinho, mas eu vou falar muito não Porque ele estava querendo juntar ali, viu? Porque a noite inteira assistindo para me montar nesses boi Será, Kenny? Não é possível Tem que montar no boi rodador agora, gente Não pode não, vem até ir para cansar alguém aí Porque se não, eu fui embora, vou colocar a corda Mas tudo deu muito certo? Não, o boi velho pegou a descifrada lá E aí quando está escolhendo todo dia, fica para trás, fica difícil, né Fica meio o que sobra, né Então eles querem saber o que eu vou Eles não sabem, eles não entram na internet para assistir um vídeo Não tem nada, olha lá como é que ele está, olha Fala isso Tem um plano, tem uns 5 aí também Você escolheu o corda de 30, você tem 20 para escolher isso? Nenhum Então os podes conheci também Deixa eu ver aí, moço Deixa eu ver aí, caralho É um negócio que a gente dá um ver Doze, vamos ver Mas para quem você quer ver o bandido, quem que vai ajudar? Não, ele vai escolher depois Selecionadinho, olha Aí, olha Tudo marcadinho Aí, olha Opa Pescoção Mais um aqui, olha Está para trás, e aí, como é que faz? Você dá ver o que sobra ainda Nem fica escolhendo mais Ah, escolher o que? Sobra aí, nós vamos ver qual é o mais Foi num duro hoje, a possibilidade de num duro hoje é... É a mesma coisa Fica olhando naquela televisão lá Sem entrar lá dentro, aqui de fora dá para ver O boi que já saiu, entendeu? O cara foi lá, tirou, daí saiu 10 boi Você já sabe que aquele boi não está mais lá Então eu só estou dando uma referência Para vocês olharem Deixa aí, Marioto Bom, lá na TV vai estar o nome do boi Cada vez que o boi for saindo, ele vai filmar a tela Olha esses boi no boi, e aí, o que está acontecendo? Estão calculando aqui, olhando aqui, o que está sobrando para nós Você está vendo a situação mais complicada, né? Então, estou em sexto, né, na etapa e em segundo no campeonato Agora, vamos ver o que vai sobrar aí até sexto Porque a turma está querendo pegar os boi para o lado ou para a frente aí Vamos ver se sobra um para o lado ou tem que fazer um diário O que você está ali em quarto, primeiro, o que você vai fazer? Você vai escolher um para manter ou vai pegar mais pontos? Tem que ver o que o da frente vai escolher, né? Se escolher uns boi mais... Mas em quarto, em sexto, vocês têm uma escolha boa ainda, né? Tem que escolher, só quem está para trás aqui não tem jeito de ficar pensando muito que sobra, né? Tem que escolher uns trempos lá, para pelo menos entrar no cinco, no round, né? O que está na cabeça aí? O rapaz está um absoluto aí, taça E você, Dom? Tem bastante boi bom para a esquerda aí, os populadores Tem o Domino Júnior, Ginete O Domino Júnior vem para a esquerda? Para a esquerda E quem está na frente? O Vitinho monta para a esquerda também, não? O Felipe Furlan está liderando É, o Felipe Esquerdeiro, mas tem o Arrancatoco, acho que ele vai no Arrancatoco, né? Para a esquerda, já montou, conhece o boi Aí... Mas há uma troca de informação ou alguém fica quieto, calado? Ou cada um tem um jeito? Ah, eu acho que todo mundo troca informação, vê qual que é o melhor, qual que não é Tem bastante opção aí, né? Muito populador Porque o Davi já sabe que boi vai, então ele já sabe o que o Vitinho vai, então É, eu acho que eles já meio conversaram aí, está ficando juntos lá, né? Nós estamos ficando em outro lugar, não sabemos ainda, vamos esperar a turma chegar para ver E adianta os contos? E não adianta, né? Ah, não adianta Na hora Fala, né? Tem que trocar informação, né? E aí também não adianta só escolher, se vier na cabrinha porteira também Tem que gravar os dois segundos Você vê lá nos Estados Unidos lá, escolher na final de 15, tem que ver se tem uma parada Só, né? É, é, é E aí o décimo quinto ganha, as maiores vezes aconteceu, né? Tá rolando uma tensão aqui, né, ô Beribili? O que está acontecendo? Farta 15 minutos para o sorteio, o que está acontecendo? Ué, está fartando os caras que chegarem, que estão na ponta, eles vão para o final da foia O líder? Olha, furlan, está marcando aí Olha o Ziviera aí, firma ou não? É escolhido o boi? Olha quem está para trás, não tem muito o que escolher E para trás é o que sobrar Não dá nem pensar, né? Ah, não tem muito o que pensar, né? Boiada boa Também pode chegar um cara e pegar um boi que você acha que vai sobrar também, né? Tem tudo isso também, não dá para ver? Também Vai mudar esse trem, né? Aí você não fica raciocinando muito? Você fez o que está na hora ali, velho? Não, não posso raciocinar muito não, meu irmão, velho Nós está tudo preparado para os boi, não é mesmo, Beribili? Opa Ele está preparado, o que sobrar nós vai correr para lascar Ele está falando por mim Ele está falando por mim É eu, gente É eu, velho E o Felipim, será que vai ficar para o fim da folha? O Felipim não vai, não Ele que é ele, o Bruno? Está ele, o Bruno Roberto O Bruno caiu ontem, né? Caiu Agora o Felipim tem primeiro O Felipim é o líder, né? Será? Será que vai dar essa brecha? Deixa ele marcando, está com dinheiro na mão Está fácil de ganhar dinheiro, né? Vamos ver se ele chega, vamos ver Será que ele está chegando lá? Não é não, né? Não é nada Ih, ai, ai, ai Ô, negão, olha aqui Aqui O Felipim O que fica lá naqueles, cara? Você ia para o final da folha, viu? Ele está me enrolando Eu estava gravando um vídeo aqui Ele estava preocupado com vocês Vocês dormem demais O que é isso? Nossa, corou meio dia, velho Esse cara corou meio dia hoje Liguei aqui, ó Pus o carro para fora A gente vinha de carona A gente vinha de carona Olha aqui, rolando Ele fica lavando o trem Lavando não sei o que Lavando louça? É, lavando o arco do caralho Aqui, ó Levando roupa sua Eu fui agora chamar ele Para tomar o café da manhã, rapaz E a pessoa Felipim Sai para o fim da folha? Tranquilo Quantos minutos ele está fartando? Olha, 11 minutos Ele está saindo lá de baixo Agora as polícia, sei lá Primeira vez Ele pegou a carteira Deixa eu falar, rapaz Olha, rola, rola Deixa eu falar Minha carteira estava lá em cima Minha carteira Não estava, né? Eu estou aqui no volante Aqui, agora Cadê essa carteira? Olha, está aqui Aí depois que vai falar Aí o cara que eu pino Olha, olha, olha Beleza, beleza E a responsabilidade E a responsabilidade dele? E a responsabilidade dele? É a responsabilidade de não pegar Ah, calma no seu nariz aí Ah, não, não Olha, enrola a gente carona E aí você vê agora Eu sou mais rolado? Pergunta para o Marquinhos Ele está vindo atrasado Porque ele está para trás Não está preocupado, né? Não está preocupado não Eu acho que ele queria eliminar o C Por favor, colocar ele no fundo da folha Junto comigo Qual o meu conselho, seu meu? O que ele está dando? Está aí no Taça Ele falou que você ia no Taça? Não Por que ele não vai ao C? Não, eu não Se ficar eu vou Eu já tenho que pegar um pedido Como que é? Como que você falou Se ele ficar para trás Eu vou pegar ele Será? Ou se ficar é ele Você está prometendo para o povo No vídeo aqui Não, mas ele é Falou, está falado Falou, está falado Ele já sabe que alguém vai pegar Por isso que ele está falando Não, é Os caras estão na frente A gente fala mesmo Por que? Se ele estiver lá? Eu vou nele qualquer hora Olha que ainda não é muito trabalho Você ainda? É, está Eu estou apontando mais caras Vocês continuam com o primeiro de viagem ainda? Continuo Mas vai ter que partar No 2022 já é Tirou a carta Que é desapartar de mim Agora eu começo a entender as coisas Agora eu entendo Por que o Afonso fica com o fone de ouvido Para não ouvir o seu converseiro Ele fica no mesmo quarto Ele gosta Nós é parceiro também Só tem uns dois aí Que não é a parta De vez em quando Nossa, eu vou Eu sou bom de grupo Não sou ruim não Falei Parceiro até a morte Quem gosta de conversar O seu é a melhor cara, né? Não, é Prozear, falar de boa E como é que Cortar bomba no hotel E aqui nos bastidores O Rogério e o Rodrigo Que já estão conversando Os meninos aqui Os câmera Nessa televisão aqui Os meninos vão ver Os touro Que vai saindo Que ficam por aqui O Zé Gonzaga está aqui Já bem no pé do Brito Para mostrar aqui Como é que vai ser A escolha aqui hoje Está suando, moço Não é nem hora de montar ainda Medo O que você acha que é? Medo O que você acha que é? O que você acha que é? Oh, dá para ir no churrasco Do Carreirinha Que esse carro aí Não, pai É que Está dando uma olhada? Dá para comprar As duas picanhas Para comer lá Dá para dar uma namoradinha No carro Pensar nele Suave, lógico Com certeza Olha, e esse carro aqui Dá para você Você pode emprestar ele Para o Carreirinha Trazendo o Ambo Para o pessoal Com certeza Acabem bastante Para descer aqui O Marcelo Procopio Sempre traz dos Estados Unidos Traz O pessoal do YouTube Se quiser Procure ele no Instagram O que você quiser Marcelo Anderano Carreirinha Carreirinha Ele traz tudo Ele traz tudo Pode deixar Eu sei que acessorou o Neguinho Para falar Neguinho não, né Pequeno, afro, descendente Da vida Não tem problema Ele dá o traje dele Andar de tênis Agora, calça Fivela, trajada Ah, você dejeitou ele? É, negócio de tênis Não, não é para a praia Mas o óculos ainda não Precisa ganhar monstito Para usar o óculos Só depois Quando eu tiver mais Depois das 20 Fiver Não deixe esse cara Chamar você Neguinho da vida Você tem que processar ele Só aceita se for Pequeno, afro, descendente Da vida Que é o jeito Ele falou que você Ela dava lambão Ele que ensinou Se você traiar Ele traia Não, esse cara Ele está acabando Com ele Olha o traje dele Não, é Tipo conversa Você põe uma roupa Ele fala que a roupa Era dele Só fazendo essas coisas Não estou aguentando mais não A parceria acaba agora Não, vai mudar o ano Vai mudar tudo Mudei a chave do carro Ontem Só para bagaçar minha roupa Para caçar a chave De mentira Pegou o ruim e falou Do Fabrício Para passar as camisas hoje Ah, é? Foi Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de levar um pouco dos bastidores do sorteio A brincadeira dos competidores E viver um pouco Até fazia tempo que eu não vinha Num sorteio do Rancho Primeira Velha Então espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau